Quem devia estar atrás das grades? No bairro Triângulo, os papéis foram invertidos. Enquanto os criminosos estão soltos, os moradores ficam presos, mesmo à luz do dia. Aqui não tinha grade, né? Só era o meu portão. Mas aí, aqui mesmo em casa, 4 horas da tarde, já vê uns rapazes... Assim, as pessoas ali de trás, né? Que ali pra trás, tem uns guris terríveis. Eles estavam levando meus galão d'água a tudo. E aí, teve que colocar essa grade. Agora é assim, direto, direto, direto. De noite com grade, eu não abro não, de jeito nenhum. O medo é tanto que as pessoas preferem ficar trancadas em casa. Aqui atrás, funcionava uma antiga escola. Agora, com as portas fechadas, tem sido lugar de suspeitos. Aqui, a lei do silêncio não é opção. É apenas questão de sobrevivência. Esta vítima, que já foi assaltada, carrega na memória e na face, que prefere ocultar as marcas do medo. Tudo que não presta é droga. Tudo que não presta nesse bairro tá tendo. Que era o bairro da paz. Virou o bairro da tragédia. A senhora se sente segura aqui? A senhora fica mais em casa? Eu só fico dentro de casa. É muito difícil eu sair pra rua assim, porque eu tenho medo de tudo. Eu tenho pânico. Os moradores temem pela própria vida. Você, muitas vezes, você não sabe. Mas, muitas vezes, você tem que saber e tem que ter regulamento, tanto que fala, pra você não perder sua vida. Entendeu? Então, aqui os moradores têm medo de falar o que tá acontecendo? Tenho. Todo mundo tem. Outra reclamação é sobre o transporte coletivo. A única linha que existe demora mais de uma hora para passar. E, com medo, muita gente desiste de esperar. Desde quando eu me entendo de gente, é que aqui no Triângulo é só um ônibus, só um ônibus. Se você perder, é de hora em hora. E, quando quebra, eles não mandam outro. A gente tem que ficar esperando ou lá embaixo ou aqui. É desse jeito. Eu fui pro posto um dia desse, lá no cemitério. Tem um postinho que consulta a gente aqui. O ônibus quebrou, eram as oito horas. Ele voltou lá, era uma hora da tarde. A gente lá esperando, até uma hora. O apelo é por socorro. Porque, se isso tá acontecendo, isso aí também cabe à justiça. Eles tomarem o decreto da situação e procurarem fazer o serviço certo. Não passar a ser bimenta de gato, fingir que não tá vendo nada. Passar as vendas nos olhos e tá tudo bem, não. Passar as vendas nos olhos e tá 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 vendas.